Dei meu coração a tantos Possuir um não sei o que E eu, minha ciência, viver Rapinei rubis, bazares, orientais Cada cais dos sete mares Algum rapaz, amor Ao que me fazes, eu me entrego agora Livre e total Na tua pele Subo meu sal, amor Ao que me fazes, eu me entrego agora Livre e total Da tua pele Subo meu sal Eu sou brisa agitada Flor deflorada Virgem em cada madrugada Quis e fiz o mundo assim Ninguém vai tomar posse Dei meu sal, amor Ao que me fazes, eu me entrego agora Que me fazes, eu me entrego agora O que me fazes, eu me entrego agora O que me fazes, eu me entrego agora Eu me entrego agora O que me faze, eu me entrego agora Eu me entrego agora Eu me entrego agora Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração Vai entre por aquela porta ali Não tem caminho fácil não É só dar um tempo que o amor Vem pra cada um Fique feliz na boa tudo vem Mas nunca chove sem molhar É só dar o tempo que o amor Chega até você Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração É só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você Que o amor Vem pra cada um Fique feliz na boa Tudo bem Tudo bem Mas nunca chove sem molhar É só dar um tempo que o amor Chega até você Seu coração Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Mas que também É só dar um tempo que o amor Chega até você O amor Vem pra cada um O amor Chega até você O amor Tinhada Pernicate One more thing that I got Se você não riu Eu fico fria Ai, que agonia me dá Basta um só olhar Que eu me torno serpente Quero te enroscar Chocalhar de contente Te enfeitiçar Vou me piscar com esse meu ar E vem pra cá Se abandonar Se você sorri E diz, menina Canta pra mim Pro mar Só pra te minar Ai, eu viro viola Pra te serenar Uma gaivota Pra você deixar Que eu pouse certo E de uma vez Em seu olhar Me deixa brilhar Ai, não diz não nem sim Diz, vem pra mim Que eu viro flor Que eu viro flor Vira um jardim Vem te verão Bebendo da sua mão Então não fique assim Que eu me rejeito Eu perco o jeito Enfim Então sorri pra mim Pra eu ficar bem ardente Pra eu te queimar Com meus hábitos Com meus hábitos quentes Vem se chamar Vem se arriscar Que a vida sente Se vai brotar Deixa eu te regar Vem se chamar Vem se chamar Amém A lua e o sol enviam seus raios pra nossa cabeça solitária A lua e o sol enviam preságios pra essa minha cabeça solitária O sol e a lua desfilam promessas, tudo começa amanhã Tudo termina amanhã e na deriva dos astros Se esquecem Desaparecem A lua e o sol Não vão se por nunca mais E pra solidão E pra solidão dos meus sonhos São sempre Como objetos grandes, vistos, pequenos Objetos puros Com sábios Pensamentos E pra solidão dos meus sonhos E pra solidão dos meus sonhos Do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre Passará E pra solidão dos meus sonhos 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 A vida vem A vida vem em ondas como um mar E pra solidão dos meus sonhos E pra solidão dos meus sonhos E pra solidão dos meus sonhos Nem mentir Nem mentir pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre E pra solidão dos meus sonhos Como uma onda no mar 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 E pra solidão dos meus sonhos Como uma onda no mar E pra globarelor E pra solidão dos meus sonhos Quanto mais eu rezo, mais me assombro, meu amor, pois você peca, peca, peca pra me provocar Quanto mais desejo seu carinho e calor, mais você nega, nega, nega pra me provocar Quanto mais eu dou, menos ganho seu amor, você despreza, despreza, despreza sem se importar Então vou deixar bem claro, pra essa maratona não tenho preparo Não dá pra segurar esse gás tão raro que eu vou deixar pra lá Quanto mais desejo seu carinho e calor, mais você nega, nega, nega pra me provocar Quanto mais eu dou, menos ganho seu amor, você despreza, despreza, despreza pra me dispensar Então vou deixar bem claro, pra essa maratona não tenho preparo Não dá pra segurar esse gás tão raro que eu vou deixar pra lá Quanto mais eu rezo, mais me assombro, meu amor, pois você peca, peca, peca pra me provocar Quanto mais desejo seu carinho e calor, mais você nega, nega, nega pra me provocar Quanto mais eu dou meu tempo, meu amor, você tem pressa, pressa, pressa pra me dispensar Então vou deixar bem claro, pra essa maratona não tenho preparo Não dá pra segurar esse gás tão raro que eu vou deixar pra lá Então eu vou deixar claro, pra essa maratona não tenho preparo Não dá pra segurar esse gás tão raro que eu vou deixar pra lá Não dá pra segurou sei não, então eu vou deixar pra eu revature Se é verão ou inverno Não importa a estação pra ter Clareado o desejo De estação para viver Toda a beleza de ser uma só vez Toda uma história que alguém um dia fez Enquanto houver tempo de sentir a cor e a luz Terei em meu coração Um invisível fio Se é verão ou inverno Não importa a estação pra ter Clareado o desejo De estação para viver Toda a beleza de ser uma só vez Toda uma história que alguém um dia fez Enquanto houver tempo de sentir a cor e a luz Terei em meu coração Um invisível fio Que me conduz Toda a beleza de ser uma só vez Toda uma história que alguém um dia fez Toda a beleza de ser uma só vez Enquanto houver tempo de sentir a cor e a luz Toda a beleza de ser uma só vez Terei em meu coração Um invisível fio Que me conduz Luz A CIDADE NO BRASIL 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 PARTE DE UMA ORQUESTRA DUAS MENINAS NO IMENSO VACÃO NEGRO REFLETOR FLORES DE ORGANDI E O GRITO DO HOMEM VOADOR A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não sei se é vida real Um invisível cordão Após o salto mortal Após o salto mortal Após o salto mortal Existe alguém pra quem eu sempre retorno Ninguém no mundo faz o que ele me faz Tanto romance, tanta graça e porno É o meu amor Meu amor, meu amor Ele me olha e o seu olhar também brilha Que fala muito e nunca fala demais Qualquer lugar parece até nossa ilha É o meu amor Meu amor, é meu amor E quando é frio ou escuro É nesse amor Que eu me seguro De luz, calor Pra sempre e mais um dia Eu vou querer Na vida essa magia e prazer A minha vida eu sei Que é uma loucura E a vida dele também não fica atrás Mas nosso encontro é o fim de toda Procura É o meu amor É o meu amor É o meu amor Pra sempre e mais um dia eu vou querer Na vida essa magia e prazer Pra sempre e mais um dia Vamos juntar as nossas manhãs, nossas manhãs, tudo que a gente tem Você vai colorir minha vida e eu vou pintar a sua também Vamos soprar as cinzas, despertar o fogo que a gente esqueceu Deixar a luz entrar, aproveitar o sol que ainda não se escondeu Vamos juntar as nossas crianças que vão entrar no mesmo portão E cultivar a terra que a nossa galera vai virar batalhão E leva o papo a gaio e a cadeira de tricô da minha avó E vai o pão de ló que ela nos preparou pra festejar o nosso amor E bota o pé na estrada sentindo a fogueira em seu coração Vamos comer, enfim, feijão, com arroz, gostados, bem no nosso jardim E a nossa macacada vai crescendo e outros macaquinhos virão Comer o pão de ló que a mesma viz, a vó para no mesmo fogão Vamos juntar as nossas manhãs, nossas manhãs, tudo que a gente tem Você vai colorir minha vida e eu vou pintar a sua também Vamos soprar as cinzas, despertar o fogo que a gente esqueceu Deixar a luz entrar, aproveitar o sol que ainda não se escondeu Vamos juntar as nossas crianças que vão entrar no mesmo portão E cultivar a terra que a nossa galera vai virar batalhão E leva o papagaio e a cadeira de fricô da minha avó E vai o pão de ló que ela nos preparou pra festejar o nosso amor E volta em pé na estrada, sentindo a fogueira em seu coração Vamos comer, enfim, feijão, com arroz, gostados, bem no nosso jardim E a nossa macacada vai crescendo e outros macaquinhos virão Comer o pão de ló que a mesma viz, a vó para no mesmo fogão Da, 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 da Tchau, tchau.